Qual o papel de um laboratório na construção de um futuro mais saudável? Há mais de 45 anos, acreditamos num conceito de saúde mais amplo. Tudo que se relaciona com saúde é parte da nossa essência. Acreditamos que condições especiais melhoram a vida das pessoas. Que a parceria entre médicos, pacientes e convênios faz nascer um novo modelo de saúde. Mais equilibrado e sustentável. E seu papel faz toda a diferença. Evitando o autodiagnóstico, praticando a medicina preventiva, conscientizando as pessoas ao seu redor. Se você acredita que um novo olhar pode transformar o mundo, venha fazer parte do movimento pela saúde consciente. Saiba mais no nosso site e redes sociais. LPC Laboratório e Vacinas. A sua história faz parte da nossa. E o rumo que vai só chegar a象 da nossa essência. Apoio Selimwam. Aoso. Apoio Selimwam.